Uma coisa que você precisa pensar quando você vai fazer esse empratamento, deixar a comida bonita, às vezes não é um prato, mas é um alimento específico que você vende ou algo que você está criando. Cara, harmonia de cores. Quando a gente fala de alimento, as cores estão muito presentes, as texturas estão muito presentes. E se você vacilar com isso, cara, você vai criar uma receita que não gera esse impacto, que não é apetitosa. E eu acho que isso tem que estar presente em uma foto de comida, além de estar presente no prato. E a gente tem técnicas. A boa notícia é que a gente tem técnicas para fazer isso. Não é o melhor equipamento que vai gerar a melhor foto, e sim a melhor técnica. E muitas dessas técnicas vêm através da luz e da edição de fotos. A gente vai ver isso por aqui. Outra coisa que a gente precisa ter, não só no prato, mas na cena da foto, o equilíbrio. Equilíbrio na composição. Tem muita gente que se emociona, não tem habilidade ainda, e fala, vou criar um cenário para a minha foto de comida. Vou arrebentar. Vai ser o cenário da foto de comida. Aí o que a pessoa faz? Ela começa a catar um monte de cacareco. Ela pega a prateleira aqui, nossa, vou pegar isso, vou pegar aquilo, vou colocar, vou colocar, vou colocar, vou colocar. Quando você viu, ela abarrotou a cena dela de cacareco, e não dá nem para ver o que está rolando atrás. Você não consegue nem olhar a receita. Você começa a ver um monte de utensílios, e do nada você fala, nossa, olha, tem uma receita ali atrás, nem sabia que era sobre isso o post. Então, você tem que ter um equilíbrio na disposição. E a minha dica para quem está começando agora, para quem tem mania de sair desesperado catando cacareco, ou tem mania compulsiva de comprar utensílios para decorar as fotos achando que é isso que vai resolver, a minha dica é você começar com o mínimo possível. Quem ainda não tem habilidade, quem não sabe criar um cenário que emociona de foodstine, quem não tem o item ideal, quem não tem o talher de madeira que não dá reflexo, se você não tem, faz com o mínimo possível. A melhor opção é você trabalhar da melhor forma com aquilo que você tem hoje nas suas mãos. Então, não viaja assim, falando, nossa, eu não consigo fazer a foto ideal, porque ainda preciso comprar. Cara, esse é o pensamento mais errado que alguém pode ter, e com certeza vai jogar dinheiro fora. Então, pensa nessas coisas sutis, e valorizar o apetite de uma foto. E coloca assim na tua cabeça, nem sempre a foto mais artística, mais bonita, é a foto mais apetitosa, impactante e com poder de venda. Às vezes, uma foto simples, de uma parada mordida, é muito mais eficiente em questão de vendas, do que, por exemplo, você montar um cenário super rebuscado, com um livro antigo, com aquele acabamento na foto. Às vezes, aquilo não desperta tanto desejo do que se você fizer uma foto bem apetitosa do close de uma comida. Então, a boa notícia para quem quer vender mais no Instagram, ou quer gerar mais vendas para uma empresa, eu sei que tem muito criador de conteúdo aqui. Quem é criador de conteúdo, tem que colocar isso na cabeça também. Porque o que a empresa espera de você, não é o melhor trabalho, sim o melhor resultado. Então, vale você fazer essas experiências com o seu conteúdo para ver que tipo de foto converte mais em vendas, que tipo de foto gera mais comentários, que tipo de foto gera mais salvamento, compartilhamento, e assim você vai vendo como o conteúdo comporta. Aí que está a sacada do criador de conteúdo, e não simplesmente ficar focando em objetos. E a questão do muito montado não é nem artificial, a gente pode fazer muitas fotos montadas com naturalidade, como se fosse uma cena acontecendo, como se fosse um momento. Eu acho que essa é a essência do food styling. Mas se você não tem a habilidade de criação, cara, você pode prejudicar demais o seu trabalho. O que mais? Cara, foco no elemento principal. A gente fez algumas análises de foto hoje, e deu para ver nitidamente quando a pessoa se emociona, ela quer montar uma cena um pouco mais elaborada, às vezes ela se atrapalha com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e aí quando ela termina a foto, desmonta tudo, come a parada já, e aí ela vai ver a foto, nossa, o principal ficou sem foco. Aí ela olha, já comeu, já desmontou, já lavou, perdeu a foto. Então, qual que é a minha sugestão para vocês? Sempre se certifica do foco, é muito importante isso. Então, a primeira coisa que você vai fazer para a definição da sua foto, é dar aquela limpada na lente, sabe? Dá aquela baforada. Limpadinha na lente, beleza, show. E aí, tem a opção de você dar o clique na tela, que aí você foca onde você quer. E tem uma opção que muita gente ainda não sabe, que é segurar o dedo na tela. Você segura o dedo aqui. Então, isso é importante para não dar aquele vacilo, sabe? Você vai lá, você foca, mas aí, sem querer, você passa a sua mão na frente e foca num outro canto. Aí você não percebe, vai lá, tira a foto e já era. Então, o foco é muito importante. Tem uns exercícios que eu faço até de colocar a mesma foto, só que com o foco em lugares diferentes. E a percepção como muda. Uma das fotos que a gente analisou hoje até, a diferença era o fundo. Cara, tinha um fundo de tijolinho bonito, era da Hannah, né? A Hannah, ela fez o papel de parede, que era tipo um tijolinho igual a esse, só que era mais marcado. E estava com muito foco nesse tijolinho. A foto ficou toda bagunçada. Fala, nossa, quanto ruído nessa foto, quanta informação, né? E aí, depois que a gente desfocou o fundo da foto, parece que deu uma aliviada. Deu uma... Nossa, agora está mais agradável de ver. Então, essas percepções mudam. Quando esses pequenos detalhes de foco podem fazer grandes diferenças na sua foto.